Quantas noites Eu não tenho fome Sou o homem mais triste do mundo Acabou a minha ilusão Pois os lábios que tanto beijei Pra outro deixei É a minha paixão O meu corpo suplica seu corpo Meus beijos precisam do ser Esta voz que canta e temer Sofre e espera O que foi meu Vem Eu estou esperando Vem Acalmar minha dor Vem Eu quero seus beijos Vem Eu quero seus beijos Vem O meu corpo suplica seu corpo Meus beijos precisam do ser Esta voz que canta e temer Sofre e espera Sofre e espera O que foi meu Vem 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 Eu estou esperando Vem Vem Acalmar minha dor Vem Vem Eu quero seus beijos Vem Eterno Eterno amor Eu quero seus beijos Eu quero seus beijos Eu quero seus beijos Eu quero seus beijos